Foi uma participação boa. A gente coloca aí no geral porque encerramos a participação com o futsal masculino em sexto lugar e as meninas em segundo, né? Então, no geral, o futsal masculino de alto garçom é o sexto melhor do estado de Mato Grosso e o futsal feminino no segundo, né? Apesar dos meninos terem ficado um pouco abaixo do esperado, a gente sabia que eles eram capazes de muito mais do que eles fizeram lá. Mas acontece, é o jogo, é assim, nem sempre o melhor vai vencer alguma partida que a gente seja favorito e foi o que aconteceu. E as meninas fizeram uma excelentíssima competição, foi o que a gente esperava, a gente sabia que o campeão ia ser a gente ou o Varzegrande, era o favorito. Todo mundo já sabia, já se desenhava isso, ainda mais quando teve o sorteio dos jogos, né? Foi com antecedência, a gente já fizemos o cronograma e via que a gente só se encontrava na final, né? Foi o esperado, foi o que aconteceu e a gente fica muito feliz pela conquista que a gente tivemos, né? A gente levou o nome da nossa cidade, o nome da nossa escola, nós levamos para o mais alto nível futsal de alto garçom no estado do Mato Grosso. Bom, Wesley, já na semifinal aí teve um jogo aí que a gente pode dizer aí que você como treinador, acho que fica até meio doido ali do lado da quadra, que foi um jogo que no final deu aí um de virada, né? O time da cidade aqui de alto garçom. Sim, sim, foi um teste para cardíaco, como a gente fala, né? A gente era favorito na partida, mas o nosso time entrou desligado. Deu um minuto de jogo e a gente já estava perdendo de 2 a 0. Não sei o que aconteceu, aconteceu um apagão ali no time. A gente pediu o tempo e conversou, sabia que a gente era capaz e a gente virou o jogo, né? No segundo tempo, né? De 4 a 3, foi um grande jogo. Todo mundo ficou admirado com o volume de jogo que a gente tivemos, né? Com o objetivo de tentar virar, de chegar até a final e graças a Deus deu tudo certo. Bom, Wesley, a gente sabe que o futsal, o futebol, toda modalidade esportiva, tudo pode acontecer, né? Mas agora, como que ficam os próximos treinamentos, né? Com essa garotada, tanto feminino quanto masculino aqui do nosso município? Então, o objetivo era, no primeiro semestre, era isso, eram os jogos escolares, o nosso grande objetivo. A gente conseguiu um grande feito, né? O futsal feminino se tornou o melhor time da região sul-sudeste do Mato Grosso e, consequentemente, o segundo lugar do estado. Foi o que a gente almejava, né? Claro que a gente queria ir para o brasileiro, né? Mas a gente foi até onde a gente sabia que a gente era capaz. O futsal masculino ficou um pouco abaixo, mas os trabalhos vão continuar. Agora, os jogos escolares são ano que vem, mas no decorrer do ano ainda tem algumas competições, né? Como a Taça Mato Grosso e a Liga Mato Grosso Centro. São campeonatos muito importantes que também dão vaga para o brasileiro. A gente vai continuar trabalhando firme, a gente sabe da nossa capacidade. A gente vai em busca dessas conquistas para o nosso município. E um destaque que a gente merece falar aqui também é justamente sobre o futsal feminino aqui do nosso município, que vem tendo destaque, né, Wesley? Sim, sim. Vem crescendo muito, né? Quando a gente começou o projeto em 2019, Arthur Garças, o futsal feminino estava um pouco apagado. A gente, o nosso objetivo era voltar a ser protagonista no estado do Mato Grosso e a gente conseguiu. Hoje a gente é uma das potências, vamos dizer assim. A gente quer saber quem que é o time. É o time da Coab, é o time do município e a gente leva o nome da Coab e do município para o mais alto nível possível, né? E a gente sabe que essas competições que estão por vir agora, que é o Sub-15, a Taça Mato Grosso, o feminino, a gente vai chegar como o nosso favorito de novo. Acredito eu que vai ser a gente e Varda Grande mais uma vez. Mas espero que dessa vez a gente saia com a vitória. Bom, Wesley, então os nossos telespectadores podem esperar aí. Nós vamos falar outras vezes sobre o futsal, tanto masculino quanto feminino aqui na TV Rio Garças. Sim, com certeza. O masculino a gente acaba falando com mais frequência porque tem mais competições, né? Agora o feminino, são poucas competições durante o ano, né? Mas as competições que tem são muito importantes. E se Deus quiser, a gente vai falar muito sobre elas ainda, que a gente sabe da capacidade delas. E sabe que o objetivo delas é que nem o nosso, é vencer e levar o nome da nossa cidade o mais alto possível. Então, vamos lá.